Música Achar veículo elétrico pelas ruas é fácil, fácil. Em todo canto tem um. Aposto que algum já chamou a sua atenção. E o que atrai quem compra é a economia. É tanta que o que antes era só veículo de lazer, passou a ser o meio de transporte principal. Não só a economia de gasolina, uma coisa que eu percebi também é a economia de tempo, que é bastante, principalmente no trânsito, a economia de tempo é muito grande. O mercado de veículos elétricos está mesmo promissor. As vendas dobraram durante a pandemia e cresceram ainda mais com sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis. As opções são muitas, mas as queridinhas são essas aqui, as scooters ou motinhas elétricas, como são chamadas por muita gente. Além de serem charmosas, elas têm uma autonomia de até 40 quilômetros com uma bateria. E para carregar, basta colocar na tomada. E ela anda bem, a velocidade pode atingir 55 ou 75 quilômetros por hora, dependendo do modelo. O Mauro gostou tanto que até aposentou o carro. Facilidade para estacionamento, manutenção que é muito baixa, no caso das elétricas. Então, vários fatores me levaram a comprar essa elétrica. Praticamente já pagou o investimento de 13 mil da motinha. O modelo mais barato custa em média 10 mil. Bom para a Ilara, que viu o negócio crescer. De umas 15 meses, mais ou menos, e hoje a gente já chegou a bater até 30 por mês aqui, né? Dobrou. Dobrou. Dobrou e vem crescendo cada vez mais. Ela oferece todo o atendimento de manutenção ao cliente. Negócio certo. O Daniel também tem peças de veículos elétricos e está feliz da vida. Com o aumento do combustível, a gente tinha às vezes vendas esporádicas, que às vezes acontecia 5, no máximo 10 durante a semana. Depois que o combustível explodiu de um ano para cá, foi lá para cima, aconteceu das vendas que eram semanalmente, aconteceu diariamente. Ele vende outros modelos, como bicicletas e triciclos elétricos. Mas a grande procura desse mercado é pela scooter. Agora, o carro-chefe são essas motos que fazem 50 quilômetros por litro. Ou seja, a bola da vez mesmo é a economia. Isso às vezes até assusta, porque se realmente faz isso, se realmente faz, enquanto o IPV é barato. A moto não custa o preço lá em cima de 1 a 125, que é quase 18, 17 mil reais, ela custa apenas 9 mil reais. Então, o pessoal procura bastante. Atualmente, não há nenhuma regulamentação para o uso das scooters em ruas e avenidas. Isso deve acontecer em breve. Até lá, as autoridades contam com o bom senso dos condutores. Primeiramente, para se conduzir esse tipo de veículo, o condutor precisa de um documento que o habilite para isso. Esse documento é conhecido como ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor. Esse documento, o processo de obtenção dele é exatamente o mesmo da CNH categoria A. Portanto, aquela pessoa que tem CNH categoria A, também estará habilitada a conduzir um ciclo elétrico ou um ciclomotor. Segundo ponto, todo condutor e o seu garupa precisa usar o capacete de segurança, assim como o fazem os condutores das motocicletas. Para você é algo que não tem volta? Você não abre mão de uma dessa mais? Não, não abre mão. Daqui é só passar para outra. Superior, a hora que aparecer no mercado. Obrigado.